E para sair tudo perfeito na próxima quarta-feira, o fim de semana foi de ensaio para o tradicional desfile de 7 de setembro. A esplanada dos ministérios já está vestida de verde e amarelo, arquibancadas montadas, espaços delimitados para o público e autoridades. Tudo isso para receber o desfile de 7 de setembro. E para que tudo seja impecável, a altura do merecimento da pátria amada, o sábado foi reservado para o ensaio geral. Esse ano com um significado ainda maior. São dois séculos que marcam a independência do Brasil. O médico Diogo chegou cedo trazendo os filhos Lucas e Davi, de 2 e 4 anos, para ver os acertos finais. É uma semana muito especial, né? A gente está doido para vir aqui no dia 7 de setembro, mas a gente não sabe se vai ser tão tranquilo, né? Então a gente aproveitou o ensaio para vir algumas coisas, né? E está mais perto, de repente, do que no próprio dia. Como parte do treinamento, tropas do Exército Brasileiro percorreram o lado norte do eixo monumental na esplanada dos ministérios. Os ministros acertaram a sincronia dos movimentos e até a pirâmide humana deu sua volta para reforçar o equilíbrio. Detalhes que vão fazer a diferença no desfile de 7 de setembro. O Brasil merece comemorar os 200 anos. São 200 anos de história, 200 anos de um país vencedor, né? De um país soberano, que tem a sua integridade territorial mantida. Então é um grande orgulho para nós vivenciar esse momento histórico. As Forças Armadas e as instituições de segurança pública vão promover ainda nesta terça-feira ensaios dos desfiles aéreos. A atividade vai contar com cerca de 20 aeronaves e será realizada de maneira coordenada pelos órgãos de controle do espaço aéreo. No dia 6 já dá para ver um ensaio que vai ocorrer da parte aérea, mas no dia 7, com certeza, a Força Aérea Brasileira e as demais forças estarão prontas para fazer um ensaio aqui digno de 200 anos de independência do Brasil.